Vamos lá pessoal, trazendo nosso time indo loucos pela América ou Elite Latina quando é loucos pela América é uma mistura, é Sul-Americana, Libertadores e CONCACAF só tem um jogo da CONCACAF que é o Inter-Miami contra o time do Messi contra o Monterrey por enquanto o Messi tá nulo né, vai que ele joga, se jogar também com certeza é uma boa então temos vários jogos, tem uns times bem estranhos que eu vou citar depois a introdução do vídeo a gente vai citar aqui os favoritos na rodada bom galera, acabou os jogos, tanto Sul-Americana e Libertadores né na Libertadores a gente colocou, nem Libertadores né, porque foi uma mistura que nem agora, a gente colocou a zaga do Atlético Paranaense, ganhou de goleada mas foi um gol, conseguiu tomar gol galera, puta, impressionante o Mastrani fez gol, o Pedrão fez gol e o Trivero, acho que é Trivero do The Strong eu falei pra vocês, altitude, o negócio lá é complicado, ele deixou o dele, também tava no meu time e no jogo, ah também o Flamengo né, o Flamengo com jogador a mais conseguiu aí, tomar o gol de empate também era o outro saldo de gols que a gente citou, próprio Corinthians contra o Racing do Uruguai o jogo foi um a um, no jogo único também a gente tava em terceiro lugar, tava 1x0 pro Corinthians terceiro, Iroberto capitão, Cássio vice-capitão tava indo bem aí, o Corinthians conseguiu tomar gol do Racing do Uruguai, é brincadeira né então, a rodada de terça-feira a gente não foi, a gente não foi bem pra, sinceramente só nesse jogo único é que, pode ser que a gente ficou mais ou menos ranqueado mas no Loucos pela América Latina, Elite Latina aí o Paranaense decepcionou mas faz parte, faz parte e acontece quem não viu também abaixo desse vídeo tem Elite, Elite lá, Elite Europeia tem tudo, Elite Europeia, Latina, vamos tentar reverter agora nos jogos aí de quarta-feira, que tem bons jogos, hein galera, tem muito, tem bom jogo eu acho que vai dar bom aí, tem os times da Sul-Americana, pelo menos de nome é bem fraquinho dá pra gente apostar aí nos times brasileiros aí, contra esses times da Sul-Americana vamos ver se dá certo, na minha opinião aí o Bragantino tem tudo pra ganhar até segurar o saldo, vai pegar um time bem ruimzinho aí do Chile tá na oitava colocação, é o Coquimbo, vocês vão ver daqui a pouco no vídeo beleza galera, então deixa o like, seguir ativado e bora lá montar nosso time do Loucos pela América vamos lá pessoal, Elite Latina é, é uma mistura aí, que nem eu comentei no começo do vídeo é Libertadores, é Sul-Americana, é CONCACAF só tem um jogo, né, que é a Inter, Miami contra o Monterrey aí é como se fosse uma Libertadores pra eles vamos lá, Libertadores, temos dois na minha opinião, Botafogo contra o Júnior e Solonense, pelo menos os jogos mais difíceis da rodada pra gente apostar em saldo de gols, temos Botafogo contra o Júnior aqui pela Sul-Americana, Cuiabá contra o Lanús na Sul-Americana, Red Bull contra o Coquimbo unido, é, nem conheci esse time, já tinha ouvido falar é um time chileno, oitavo colocado, bem ruimzinho, hein vamos ver se o Bragantino salva a gente se a gente for de Bragantino, né temos também o Real, é, Real Potosí ou Nacional Potosí, é na altitude, hein, galera contra o Boca Juno na Sul-Americana e a Libertadores, que nem eu comentei com vocês aí São Lourenço contra o Palmeiras jogo bem difícil Palmeiras aí com time reserva mesmo reserva tem bons jogadores, né Richard Rios, Gonçalo Gomes tá botando Vanderlanca e o Paulista temos o Rony também, entre outros e aqui Inter-Miami contra o Monterrey aí, time do Messi, acho que ele está indo e não sei se ele vai jogar esse jogo e pela Libertadores nós temos Alianza-Lima contra o Fluminense na minha opinião, o Fluminense favorito mesmo fora de casa e pra finalizar, o esportivo Trinidense, time paraguaio contra o Fortaleza Fortaleza aí vamos lá, salve de gols e vou com o Bragantino Bragantino com esse coquinho o cara, o time oitavo lugar aí do Campeonato Chileno e esse time do que o Fortaleza vai jogar ele tá na penúltima colocação do Campeonato Paraguaio também, né vamos ver se o Fortaleza não decepciona, né já que essa rodada de terça-feira foi uma lástima perdemos salve de gols aí do Corinthians o Atlético Paranaense tá, foi feia coisa o Flamengo também com a mais então vamos de Juninho Capixaba apesar do último jogo contra o Santos ele ter negativado mas olha a média do monstro Juninho Capixaba sempre regular estará no meu time olha o Jordi Alba aí eu não gosto quando mistura muito muitos jogos mas é o Pitaco deixou aberto pode ser que abre só Libertadores mas até abrir eu tenho que gravar o vídeo então não vai dar tempo vamos lá cadê? temos o Natan Natan Mendes será o meu outro lateral já que o Luan Cândido virou zagueiro vou até dar uma olhada aqui ó, eu vi o Luan Cândido virou zagueiro mas vamos lá colocar o reserva a primeira pra gente ver direitinho o outro lateral que pode ser uma boa o advínculo tá aí ó 7.80 o Boca que deu o Solorenço na última rodada do Campeonato Argentino eu acho que o Boca pode até ganhar mas se for se o time do Potosí jogar no mesmo no mesmo campo que o Bolívar e o The Stronger joga lá na altitude aí azedou mas eu acho que não é lá eu não tenho quase eu não tenho certeza deixa eu ver o outro lateral tem ó Gustavo Garcia o Palmeiras de reserva temos os jogadores do Botafogo mas vai pegar o Junior Barranquilla que está bem ranqueado deixa eu ver se tem outras opções aí pra gente ó lá Tauro Blanco do time do Boca Júnior mesmo tomando um golo e vem pontuando nos últimos jogos Juan Cáceres do Lanús Cuiabá vai vai lá contra o Lanús o time argentino é complicado aqui ó Caiu Paulista e Vanderland eu se fosse o Abel eu colocaria o Vanderland pra jogar nesse jogo aí fechar aqui mas não sou treinador vamos lá então vamos colocar uma reserva também conta bem difícil né vou colocar o Advincula e vamos agora com os zagueiros vamos lá de Luan Cândido deixa eu ver a média Luan Cândido que é praticamente o outro lateral o bom dele é que ele ele chuta né ele chuta assim quando tem falta de longe ele costuma bater ele é bom na bola aérea também fez alguns gols ano passado no Brasileirão então também é uma boa pra nossa escalação deixa eu ver outro zagueiro nós temos o Lucas Cunha tem uma média mais razoável mas é o que tem né galera os dois aí do Bragantino vamos ver um zagueiro reserva que a gente pode colocar bom temos o Gustavo Gomes está voltando mas jogo bem difícil contra o ponto Solorenzo né Solorenzo é da Argentina Lucas Halter deixa eu ver se tem outro o Maxiliano Ortiz deixa eu ver se é deixa eu clicar nele aqui só pra dar uma olhadinha é Nacional Potosi não é Real Potosi Nacional Potosi tá bem time também difícil lá na Altitude na Altitude só que o Nuno do Mar é uma baba do boi vamos lá temos os jogadores Medina esse Medina é do time do Monterrey Monterrey que no campeonato ó mexicano tá razoável temos o Brits pode ser uma boa também a zaga do Fortaleza contra o o Trinidense time bem ruimzinho lá do Paraguai e deixa eu ver o que mais ó temos o Luan e o Kaique Naves os jogadores do Palmeiras tudo em dúvida bom vamos lá tem que colocar um zagueiro reserva tá bem difícil de escolher olha o roxo deixa eu ver o Marco nossa horrível é zagueiro vou colocar o Gustavo Gomes lá por causa da bola aérea mesmo mas acho que o Bragantino deve jogar esses daí vamos ver o goleirão vai ser o Cleiton deixa eu ver o Cleiton nos últimos jogos negativou aí contra o Santos mas aqui é mais pelo saldo de gols vamos ver também o treinador será o nosso bravo Caixinha e vamos ver o goleiro reserva que a gente pode colocar Marcelo Lomba igual do Marcelo Lomba é um bom goleiro ó quando jogou deu conta do recado temos o Fábio Walter Walter também pega muito Sérgio Romero Gatito Fernandes João Ricardo eu vou colocar o João Ricardo do Fortaleza e vamos ver a Meiuca o que tem de bom temos o John Arias deixa eu ver o John Arias tem que melhorar o John Arias nos últimos jogos Busquês Canales Pikachu Tietê Tietê que fez o gol aí no último jogo contra o Boa Vista de pênalti Richard Hills vai jogar bom nos desarmes porém a média dele não estava indo bem mas deixa eu ver o que mais Gabriel Menino Sobral Matheus Fernandes Lucas Sasha pô meio campo tá meio ruimzinho aqui pra gente pra gente escalar hein galera tá ó deixa eu ver esse Ferreira do São Lourenço também caramba olha coisa tá feia Fernandes deixa eu ver esse Brian Guerre do Lanús ó 13 mas eu não quero pegar um confronto muito difícil Rafael Veiga nem viajou Rafael Veiga nem viajou ah vamos de áreas putz será que o Pikachu desencanta dessa vez cantilho deixa eu ver o Tietê nossa tá bem difícil Matheus Fernandes nossa olha o Matheus Fernandes Eric Ramirez até que tá com uma média mais basiquinha por falta de opção galera é o que tem mesmo hein deixa eu ver esse Diego Gomes aí do Inter é tá bem complicado de escalar um meio campo vou colocar deixa eu ver cadê vou colocar o Eric Ramirez pela média mais básica que tá bem difícil deixa eu ver esse Diego Hernandes do Botafogo não galera do céu tá como tá feio pra escalar meio campo hein Fabinho Jato profe Tietê Richard Hills nossa senhora como não é possível Medina tô quebrando a cabeça aqui galera pra ver se a gente coloca um vou colocar esse aguirre aí vai tem jeito tá horrível reserva colocar o Pikachu não gostei muito do meio campo não sinceramente atacante tem vários tem o Luiz Soares tá fazendo o gol pra caramba lá no Inter Miami com certeza estará no meu time Cavalho eu já não gosto apesar que ele fez o gol aí no último jogo mas Tiquinho Carlos Baca do Júnior Barranquilla mas eu vou com o Júnior Santos o homem da metade esse cara joga muita bola ele é mais participativo temos o Sacha com certeza um do Bragantino também valeria vamos ver se a gente coloca ele Rony rei da Libertadores temos o Deivinho Marcelino Moreno olha aí Curitiba deixa eu ver aqui mas temos o Pita Vitinho Ando Barreiro cadê Jesus Corona Brendon Vasquez ah dois jogadores do Monte Rei pelo menos de média eles estão bem deixa eu ver o Brendon pelo menos de média deixa eu ver esse Martin Prost você viu que eu falei do Triveira jogou na altitude ele fez o gol contra o Grêmio a gente colocou ele no time eu falei mas jogar na altitude não é fácil não o Walter Ball também bom atacante temos jogadores em dúvida tem o Hernan cadê o aqui ó Hernan Barcos lembra dele ex-Palmeiras Grêmio é eu vou colocar o Sacha pelo confronto mais fácil e o atacante reserva colocaremos o Tiquinho Soares contra o time do Junior Barranquilla esse ficou nosso time do Loucos pela América jogos amanhã fecha mercado quase 7 horas da noite tamo junto galera valeu é nóis é nóis Obrigado.